Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem já vai deixando muito like, se inscreve no canal, quem não for inscrito aperta o sininho das notificações comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo! Olha meus amores, minha filha Ana ela me deu essa penteadeira dela, porque na casa dela não cabe, ela comprou um guarda-roupa novo e comprou cama, colchão, ela tá gravando tudo pro canal dela, aí o quarto dela é pequeno, aí ela me deu e aqui foi o único lugar que deu pra me colocar, foi aqui no quarto de Ezequiel, aí eu coloquei aqui que Ana sempre tá se maquiando pra gravar, aí ela já usa a penteadeira aqui mesmo aí eu vou dar uma limpadinha com esse lustra móvel, vou limpar, o paninho já tá aqui também vou limpar o espelho e vou organizar aqui, vou mostrar pra vocês o link do canal da minha filha vai estar na descrição do vídeo, ela tem canal e tá gravando lá tudo passo a passo lá das arrumações lá da organização da casa dela e é isso gente, depois vocês passam lá no canal da minha filha, vocês vão amar e aqui o quarto de Ezequiel ficou assim né, serve pra todos nós usar essa penteadeira e é espaçoso aqui ó, o quarto, mas ele não quer que coloque mais nada ali tem um ventilador, guarda-roupa, ele não quer que eu compre um guarda-roupa grande ele só quer esse pequenininho, depois eu mostro direitinho pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu só não coloquei no meu quarto, gente, porque realmente não dá. Aí eu coloquei aqui, mas todos nós vamos se servir, né? Vamos aproveitar bem dessa penteadeira. Olha, meus amores, por enquanto eu vou deixar assim, ó. Eu coloquei aqui essas coisinhas de... Esse aqui, esses perfumes. Aí eu coloquei assim. Depois eu vou comprar uma bandeja de vidro pra colocar isso em cima. E eu vou deixar assim. Quero muita coisa em cima, não. Aqui eu guardei os pentes, que é um relógio, calculador aqui, ó. Aqui é um grampeador dentro dessa bolsinha. Descarregador aqui, ó. Caderneta. E nesse, guardei esses coisos aqui. Agudão. Não, vai ficar assim, gente. Eu achei que ficou bom, né? Porque sempre a gente vai colocar uma cadeira aqui e ficar se olhando, andando, se maquiando. Aí é bom assim, sem muita coisa. Só o necessário. Ficou muito lindo. E com a luzinha, olha que coisa mais linda. Eu vou aproveitar, gente. E vou limpar aqui também, né? Aqui com esse produtinho. Pra ficar tudo cheirosinho. Olha, meus amores. Ficou assim, ó. Ali eu vou organizar ainda o guarda-roupa. Eu vou tirar aquelas caixas ali, ó. De sapato. Eu vou organizar o guarda-roupa. Vou colocar os sapatos. Tudo organizado ali embaixo. E depois eu filmo pra vocês, organizando. E esse pano tá limpinho que eu coloquei ontem. E tá bom. Eu vou lavar essa cortina. Vou colocar a outra. Que essa daí já tá com poeira, né? Sempre eu troco. Essa daqui é alérgica. E é isso, gente. Depois eu arrumo ali o guarda-roupa e filmo pra vocês. Olha, meus amores. Vou fazer uma sopa, ó. Aqui tem meia... É... A metade de uma cebola. E tem dois dentes de alho aqui. E... Aqui tem uma cenoura grande. Uma beterraba pequena cortada em fatia, ó. E tem uma batatinha grande. E... Tem um chuchu pequeno. Foi a metade de um chuchu. Só que foi tão grande essa metade. Que é um tamanho de um chuchu pequeno. Aí aqui tem chuchu, batatinha e cenoura. A cenoura era uma cenoura grande. E a batatinha era uma batatinha grande. E eu já cozinhei, ó. Macarrão, parafuso. Aí eu já fiz um molho desse aqui. Pra o almoço. E... Aqui tem uma tomata e meia, madurinha. Uma pimenta de cheiro. E um pedaço de pimentão. A metade do pimentão. Aí aqui eu vou colocar aqui também, né? Vou refogar a cebola e o alho. E aqui, gente, eu já preparei essa carne. Já pensando em fazer a sopa. Aí é para o almoço. E o restante vai ser para a sopa. Aqui é chambaréu. É muito gostoso a sopa. A sopa feita com... Com esse tipo de carne. Chambaréu. Aí eu vou tirar aqui do almoço. E o restante eu vou colocar na sopa. Aí eu vou fazer a sopa só com... Com um pouco dessa carne aqui. Esse caldo e esses legumes. Aí depois eu mostro o resultado para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e os amores já desliguei aqui ó tá tudo cozido eu vou colocar o macarrão e esse óleo gente é porque é osso com tutano osso que tem tutano até o tutano se desmanchou aí fica esse óleo mas depois eu tiro assim um pouquinho com a concha se eu quiser eu tiro mas agora não só depois agora vou colocar o macarrão que já tá cozido passou uns 15 minutos na pressão que só era pra cozinhar as verdurinhas agora vou colocar na pressão pra ficar bem molinho quero que fique bem molinho macarrão aí quem gosta de macarrão durinho só ferver aqui já tá bom já eu vou colocar quando cheia é a panela cheia uns 5 minutos já vou desligar aí quando eu for tomar sopa eu mostro pra vocês olha meus amores meu esposo colocou aqui ó o espelho ele colocou aqui perto da cortina e eu vou limpar aqui esse raque aquele lustre móvel vou limpar e eu mudei aqui algumas coisas depois eu mostro pra vocês eu limpando e eu vou limpar aqui essa parede ó tá suja se olha não dá pra ver na câmara não mas tá bem sujinho eu vou dar uma limpadinha eu vou usar esse rodinho e vou usar multiuso esse é remoção de gorduras eu vou usar esse pra ficar bem limpi essa cerâmica olha meus amores a sopa tá pronta eu coloquei um pouquinho de coentro vou só misturar aqui eu já experimentei tá bom de sal e tá pronta olha meus amores vou tomar agora essa sopinha tá fazendo frio sozinho ó ó a beterraba fica branquinha gente a vitamina da beterraba vai por caldo ó eu coloquei assim porque eu gosto de comer a beterraba cozinhada ó Ai, tá muito quente Hum, tá uma delícia Olha, meus amores Hoje é outro dia, né Eu vou organizar o guarda-roupa de Ezequias E, olha, gente Eu tinha essa bandejinha aqui, ó Ela é de madeira Eu coloquei Deixa eu tirar pra vocês verem direitinho Eu olhando ali, né Organizando as coisas Achei de comida certinho Pra colocar as coisas Depois eu vou comprar Outro perfume pra Ezequias Esse aqui, gente, ó Foi a Ana que deu pra ele de presente Pense Uma irmã pra colocar dengo no irmão caçula Ó Essa bandejinha de madeira Vê só, gente Que linda Que é de madeira, ó Bem bonitinha Aí eu coloquei esse paninho aqui, ó Esse paninho já veio com essa bandejinha mesmo Essa bandejinha Foi de um café da manhã Que a Ana ganhou uma vez Faz tempo Foi até uma parceria Aí Ela me deu a bandejinha E eu tinha guardado E ficou maravilhoso Esse perfume aqui também é bem cheiroso Esse aqui foi Eu comprei Esse aqui foi Ana que deu a ele E sempre eu tô comprando perfume Pense num rapaz Pra andar cheiroso E acaba com os perfumes E amanhã que se vê Aí Ana teve dó de mim E deu pra ele também Ó como ficou lindo, gente Ficou maravilhoso E eu tô amando Essa penteadeira aqui Serve pra todos nós Eu vou dar uma limpada Aqui nesse guarda-roupa Desseque E tá uma pior bagunça, gente Pense numa bagunça Aqui tava aquelas coisas, né Que eu coloquei na penteadeira Aí tava aqui Aqueles perfumes Eu tirei e coloquei lá Aí aqui eu já vou mais Organizar direitinho, né Eu vou limpar Tá uma pior bagunça E tem um Bastante camisa Que eu vou passar E depois eu guardo Tem até cabide É pra colocar mais Aí eu vou organizar aqui também Vou tirar e limpar tudo E quando eu passar as camisas Eu boto aqui Eu coloco Vou dar uma limpadinha E é isso, meus amores E eu vou usar, ó Esse lustramove aqui, gente Ele é muito cheiroso Ele é de Flores do campo Sempre eu compro O lustramove de Lavanda Mas dessa vez Eu comprei Outro cheirinho diferente É isso, gente É isso, gente É isso, gente É isso, gente Pronto, meus amores Organizei essa parte, ó Aqui é as camisas De eu usar em casa Aqui é as camisas As camisas Do colégio De ir pra o colégio As blusas E aqui é a camiseta E o short ficou aqui atrás E agora eu vou limpar Essa parte Vou tirar essa cortina daqui Vou colocar a outra Essa daqui já tá Tem poeira Eu vou colocar aquela ali Agora eu vou tirar as calças Aqui, né E vou limpar aqui em cima Só faltam aí as gavetas Olha, meus amores Finalizei Finalizei aqui o quarto Tá tudo bem limpinho Tudo bem organizadinho Ali é a bolsa do colégio De ir pra o colégio E eu coloquei essa cortina, ó E a chuva não para Passou a manhã inteira É estiado Agora já é meio dia Já começou a chover de novo Muita chuva Sim, gente Vou mostrar como é que ficou aqui, ó Bem organizadinho Aqui as camisas As bermudas Tá aqui atrás Aqui as toalhas O lençol de dormir, né Casaco, calça Boletom E embaixo eu coloquei Os calçados Na caixa Ele tem um guarda-chuva Essa bolsa é umas coisinhas Mediana Que ela deixa aqui Eu deixei aí Nessa bolsa Ele tem Aqui é um tipo Um computadorzinho, ó Eu deixei ele ali Que não é sempre que eu uso ele Aí ficou assim, gente Bem organizadinho Tudo cheirosinho Aqui também eu limpei tudo, ó Tirei essas calças Eu tinha até uma que tava mofando Eu coloquei pra lavar Tá tudo bem organizado Limpei tudo por aqui Aqui as camisas Eu vou passar as outras camisas E vou colocar aqui nos cabides Deixei um caderninho ali, ó Que ele leva pra o colégio Só que não leva todo dia Aí eu já deixei ali Essa Cadê? Essas gavetas também Eu limpei Aqui é Peças íntimas Não vou abrir Essa última aqui, ó As meias As gravatas Tudo bem organizado E ali eu já Mostrei, né Tem um chinelo ali Ó Tudo Maravilhoso Eu só não coloco Um tapete aqui Bem grandão Bonito Porque esse aqui é alérgico E esses gatos também Não podem ver um tapete Aí vai ficar pelo Aí é melhor deixar assim, gente Graças a Deus Agora vou Cuidar e almoçar Pra passar a roupa E quando eu for guardar Aqui as camisas Eu mostro pra vocês Olha, meus amores Vou fazer um bolo de chocolate E vou mostrar pra vocês Porque vocês sempre dizem, né Quando eu fizer Alguma receitinha Mesmo que já estiver no canal Vocês querem ver de novo Então eu vou fazer E vou mostrar pra vocês Aqui tem 4 xícaras e meia De farinha de trigo Sem fermento É Eu vou usar Uma colher de sopa De fermento químico Para bolo Aqui tem 500ml de leite Uma xícara e meia De açúcar Duas xícaras de chocolate É desse aqui, gente Ó É desse que eu tô usando Achocolatado Não é aquele para bolo Mas o bolo fica muito gostoso Com esse Achocolatado Fica muito bom Eu fiz outra vez E gostei Aí eu vou fazer de novo Com ele Aí aqui tem duas xícaras Um pacote inteiro Deu duas xícaras Ó Aí eu coloquei aqui Aqui tem 3 colheres De sopa De amido de milho 3 colheradas Dessa aqui, ó De margarina E vou pegar 3 ovos Eu vou pegar ainda ali E eu vou mostrar Tudo pra vocês E vou colocar também Essência de baumilha Tem um restinho Eu acho que dá Uma colher Nem que seja meia Meia colher de sopa Eu vou colocar Essência de baumilha Também E é isso, gente É um bolinho Muito rapidinho De fazer Já vou ligar o forno Pra ficar Aquecendo Pra ficar bem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto